Acordar 6 horas da manhã, enfrentar lotação, brigas, vendedores e congestionamentos. Essa é a vida de quem anda de ônibus e não para por aí. Andar de carro numa cidade como Fortaleza parece ser uma tarefa impossível por conta do trânsito, por conta dos buracos. É porque você não anda de ônibus. É, amigo, andar de ônibus é cruel. E hoje, galera do Matina, eu vou andar de ônibus para mostrar para você de casa que é muito dura a vida de quem precisa todos os dias andar de transporte coletivo, principalmente numa cidade grande como Fortaleza. E a primeira missão é esperar, esperar e esperar. Ah, essa é a tormenta de muitas pessoas e haja evolução. Dá para fazer basicamente tudo, inclusive desistir. Depois de esperar, 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 parece que lá vem o ônibus. Eu vou subir com essa minicâmera para entrevistar um passageiro para você ver como é que é a vida de andar de ônibus. Vamos só. Vamos lá, então estamos entrando aqui dentro do ônibus. Vamos passar. Nossa amiga cobradora aqui. Boa tarde. Boa tarde. Com licença. E a gente vai mostrar para você como é que é a vida de andar dentro de um ônibus. É, não é fácil não. Tudo bom com a senhora? A senhora anda de ônibus sempre? Sempre. Como é que andar de ônibus em uma cidade como Fortaleza? Sempre os ônibus são montados, né? Os ônibus são montados sempre? Sim, sempre são montados. Mas o que poderia melhorar em uma cidade tão grande como Fortaleza, que tem poucos ônibus, na verdade? Com certeza. O que poderia melhorar? É, se eles colocassem mais ônibus, né? A senhora anda de ônibus todos os dias? Ando, pego entregação. Quando dia? Venho de mês, já não saio muito cedo. Saiu 4h20 da manhã, lá mesmo, do São Cristóvão. Aí pego um Palmeiras já lotado. Conjunto de Palmeiras. É, conjunto de Palmeiras. E desço aí na Guanabê e pego aqui o Vici Unicor, pra fazer esse like paralelo, né? Que fica ao contar, né? Como pega ônibus todo dia, também tem histórias engraçadas, que o pessoal já viu, né? Com certeza. Muitas coisas engraçadas. É, porque só pisa a gente, foi, força, força. Gente, gente enchendo o saco, contando piada, vendendo coisa. É, fazendo barulho. O pessoal sobe pra cantar ver com os ônibus. A gente paga, mas não tem conforto. Andar de ônibus numa cidade, por exemplo, como qualquer cidade da Europa, é um artigo comum, normal. Andar de ônibus em Fortaleza, assim como no Brasil, é como se você fosse pobre. É, como se você andasse de cavalo. Como se você não tivesse dinheiro pra andar de carro, não é isso? É isso mesmo. Com esse salário que a gente ganha, não dá mesmo pra sentar a família e fazer uma reserva pra comprar o carrinho, né? Pois é, obrigado pela entrevista da senhora, tá bom? De nada, é bom. Boa sorte pra andar de ônibus todo dia. Mas que os ônibus melhora, né? Melhora mais, vem mais transporte, porque a gente volta do ônibus, né? Uhum. Pegar. Pois é, andar de ônibus não é uma tarefa nada fácil. Mas eu vou fazer esse percurso aqui. Esse ônibus é um ônibus vaguinho até, olha. Não tem basicamente ninguém, também são 3 horas da tarde. Mas é um ônibus vaguinho. E eu agora vou dizer pra você, viu? Andar de ônibus, com certeza, não é fácil. Bom, pegamos o carro da TV. A TV parou. A gente vai parar agora pra descer. Fizemos um pequeno percurso. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. É, galera. Não é nada fácil andar de ônibus em uma cidade como o Fortaleza. Principalmente quando você tem que andar todos os dias. O primeiro que o Fortaleza é uma cidade quente, né? Não tem ar-condicionado nos ônibus, é óbvio. Mais de um milhão de pessoas. Esse é o impressionante número de passageiros transportados diariamente em Fortaleza. O destaque fica por conta da integração social, que permite ao usuário combinar dois trajetos, pagando apenas uma passagem, que é uma das mais baratas do Brasil. Mas quem anda de ônibus tem muito o que falar. É, como vocês puderam ver, andar de ônibus não é uma tarefa nada fácil. E eu vim pras ruas pra saber da galera o que elas acham sobre andar de ônibus. É bom? Não é? Tá legal? Não tá legal? Vocês vão saber agora. Você anda de ônibus em Fortaleza? Não. Não, tá complicado, mas é o jeito de andar, né? Você vai responder? Não. O senhor anda aqui em Fortaleza de ônibus? Certo. O engarrafamento e as buraqueiras a gente sabe. Agora os passageiros? Os passageiros estão no direito dele, ao invés de reclamar, quando é necessitado. Agora, como é que é andar de ônibus em uma cidade como Fortaleza? O senhor fica meio complicado na época do... Na hora do... Na época do... Daquele movimento, né? Bem brabo, né? É cruel. Depende do trânsito. Ah, é péssimo. Um ônibus, vamos supor que ele tem um limite pra 100 pessoas, anda 150 pessoas, 200 pessoas, você não pode dizer que uma coisa dessa é favorável. Seja para ir ao trabalho, escola ou simplesmente passear. Quem pega o transporte coletivo está sempre à espera de melhorias. E assim como quem não tem cão, caça com gato. Quem não tem carro, anda de ônibus. Não é uma tarefa nada fácil, mas é preciso prosseguir.